Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo pra vocês de localizações diárias do evento do GTA. Aqui, Traficantes, Ganvan e Baú do Naufrágio. E hoje, galera, tem novidade, tá? Saiu um boletim da Rockstar aí com novidades aqui pro mundo GTA. Então fica no vídeo aí que eu vou tá falando aí sobre a nova DLC que vai tá chegando aí. Tem novidade, mano. Fica no vídeo todo aí até o final, que depois das localizações, a gente vai tá falando aí dessas novidades que tão chegando aqui no GTA Online. E, cara, surpreendeu muita gente, hein? Vamos já pra primeira localização, então, aqui, galerinha, sem mais delongas. Pra galera que tá chegando aí, já deixa aquele like. Se você não for inscrito, se inscreve e ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Primeira localização do traficante, mano, tá aqui, tá? Em Vespulso e Canals, mais ou menos aqui nessa praça aqui, ou de Vespulso, perto, aqui é a delegacia. Só você chegar aqui, ó, ou tá chegando ali, ó. Ele tá aqui atrás aqui, ó. Esse aqui é o primeiro traficante, esse cara que tá tomando aqui uma cachaçinha aqui, ó. Aqui você vai tá vendendo seus produtos para esse primeiro traficante aqui, tá? Beleza? Ele tá pagando melhor o ácido e a localização principal dele aqui, ó. A localização, digamos assim, bem precisa. Tá aqui, ó. Como eu disse, em Vespulso, né? Próximo aqui, a Vespulso e Canals, que é o Vespulso na praça, mano. Só você chegar aqui nessa região aqui, tá? Ponto de referência, você tem essa loja de roupas aqui, que é a loja da Suburba número 1, tá? Chegando aqui, você vai tá encontrando o primeiro traficante aqui. E sem mais delongas, bora lá no segundo traficante que tá aqui pertinho, mano. Já o segundo traficante, galera, como eu disse, tá aqui próximo à arena, tá? Só você chegar aqui no estacionamento da arena, esse estacionamento que fica mais aqui embaixo, a arena tá ali atrás. Você chegando aqui, esse aqui é o segundo traficante, tá? Ele tá pagando melhor aqui, vamos ver aqui qual que é a droga que ele tá pagando melhor aqui, ó. Só a gente chegar aqui. A droga que ele tá pagando melhor é a Cox, né? Tá pagando 40 mil, mano, e 600 por uma unidade, cara. Tá pagando muito bem, né? A localização precisa dele tá aqui, como eu disse, próximo aqui é a arena, tá? Arena do Base Bank. Você chegando aqui, você vai tá encontrando ele bem aqui nesse estacionamento, aqui na parte de baixo, beleza? E já vamos lá pro terceiro traficante, que também tá aqui perto, cara. Até, inclusive, é uma das localizações. Eu acho que, se não me engano, eu tava ontem, eu tava antes de ontem, tá? Então vamos lá na localização dele. Já o segundo traficante, galerinha, tá saindo aqui dessa loja aqui, dessa oficina, tá? Só vim aqui nesse posto de gasolina. Como eu disse, essa localização já apareceu. Inclusive, esse cara aqui eu achei ali, tá? Já peguei ele. Ai, que maldade, cara! Isso você faz! Eu tô com ele aqui, eu achei muito bacana esse carrinho. E ele vai tá localizado bem aqui, tá? Essa mulher, como eu disse, nessa localização sempre que vai ser uma mulher. E ela tá pagando melhor na verdinha aí. Ela tá pagando 3.160 em cada unidade. Nas 10, vai dar 31.600, mano. Não, é uma grana boa, cara. Que ela tá pagando, hein? Por umas verdinhas aí. Então essa é a segunda localização. A terceira localização. Vou tá mostrando aqui pra vocês aqui, ó. Como eu disse, tá próximo a essa oficina aqui. Se você vier no período da tarde, é bem provável que você encontre algum carro aqui também, tá? Carro raro, assim, igual aquele ali que eu encontrei. Na Los Santos número 5, tá? Ou atrás aqui da Amonation número 3. Que você vai tá encontrando ela aqui. Beleza? Já a Ganvan, galera. A gente já vai tá indo lá na Ganvan e depois no Baú do Naufrágio. A Ganvan de hoje, galera, ela tá lá embaixo. Lá no Terminal, galera. Então vamos indo pra lá. E depois da Ganvan, a gente vai pro Baú do Naufrágio. E aí eu trago as novidades aí que tem aqui. Tem muita coisa bacana que chegou, beleza? Bora lá então no Terminal. Simbora. No Terminal, a Ganvan vai tá aqui na frente. Já apareceu ali no meu radar. Aqui no finalzinho aqui do Terminal. Esse Terminal aqui, galera, no mapa ele é bem fácil de você localizar, tá? E aí você chegando aqui nessa região, você já encontra aqui a Ganvan aqui, tá? E eu vou tá mostrando pra vocês aqui as armas que estão disponíveis nela pra data de hoje. Dia 1º de Dezembro, beleza? Ó, você chegando aqui, basta falar aqui com carequinha. As armas que estão disponíveis, tá aqui o Bezo, SMG Tática, Carabina, Fuzil de Precisão, Canhão Elétrico, Aralto Infernal, Lança Mísseis, Teleguiado, Fuzil Pesado, Fuzil Militar e Micro SMG. Na descrição aqui do vídeo, galera, também eu sempre coloco as armas que estão disponíveis. Bem como também a minutagem aqui do vídeo, tá? Caso você queira pular aí ou voltar pra algum ponto, é só você ir aí na descrição que tem um minuto certinho das localizações e dos eventos, beleza? Vamos lá então agora para o Baú do Naufrágio. O Baú do Naufrágio, maninho, de hoje, tá? Ah, não mostrei aqui no mapa, né? Onde é que tá? Tá aqui, ó, a Terminal, beleza? E o Baú do Naufrágio, moçada, hoje ele tá bem aqui, tá? Perto aqui da usina elétrica de Palm Taylor, tá? Ele vai tá bem aqui nessa parte aqui, ó, tá? A gente já tá indo pra lá, simbora. Chegando aqui, galera, na usina elétrica de Palm Taylor, tá? Você pode vir lá por cima ou você pode vir aqui por baixo. Só que aqui, ó, é fechado, tá? Então, se você já passou na Gavan e já comprou a sua arminha de punk, essa arma aqui, o up naturalizador, só você quebrar aqui a cerca e pronto, mano. Aí você consegue passar aqui, ó, facinho, né? Então, chegando aqui, você vai vir por aqui, ó. Vai descer aqui nesse monte aqui. O caminho mais fácil é vindo por ali. Você vai vir aqui nessa entradinha aqui, ó, do mapa. Por aqui, ó. Chegando aqui... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, gente! Veja só! Então, chegando aqui nesse local, galera, é só você vir aqui, ó. Você vem pra cá. Quando você estiver chegando aqui perto, você já vai escutar um barulho dos sinos, tá? Ó, tá escutando, ó. E aí você vai ver esse barco aqui e aqui tá o baú do naufrágio, beleza? É só você coletar ele. Cada baú que você coleta, você ganha 25 mil dólares e mais 2.500 de RP. Além, se for o sétimo baú que você desbloqueia, que você coleta, você abre aí e desbloqueia também e ganha o traje da fronteira, beleza? Que é o traje do pirata. E, galerinha, agora vamos falar aqui a respeito das novidades que estão chegando aqui no GTA Online, tá? Pra vocês aí. Que a Rockstar, mano, ela publicou aí a respeito. Muita gente tava achando que a próxima DLC seria de ladrões, polícia versus ladrões, né? Mas não, mano. Pelo visto, não vai ser bem isso, tá? Eu vou tá mostrando, galera, aqui do lado pra vocês o boletim da Rockstar, onde ela falou aqui sobre a nova atualização do GTA Online chegando em dezembro, né? Que é o reencontro com uma figura conhecida de Liberty City, corridas de drift, animais, surpresas festivas e muito mais, tá? Já adianto, galera, que esses animais não vai estar disponível pra todo mundo, tá? Vamos ver aqui o que é que ela fala aqui, ó. Nesta época do ano, o mundo em constante evolução no GTA Online não para de chegar conteúdo para todos os gostos. Temos um novo esquema ilícito, né? No caso vai ser um esquema errado, né? De ferro velho alimentado por roubos de veículos audaciosos. Corridas de drift para veículos seletos personalizados para fazer curvas com precisão, novos veículos e mais. Tem também surpresas festivas, comemorativas, peças de vestuários de 25 anos por tempo limitado e muito, muito mais para celebrar essa grande ocasião. Além disso, animais chegam no mundo do GTA Online para Playstation 5, Xbox Series, séries X e melhorias adicionais pesadas principalmente para jogadores de consoles mais recentes. Galera, mano, sobre esse lance aqui dos animais, cara, eu acho que não deveria ter essa distinção, né? E aí, além disso, galera, colocou aqui também a temporada dos roubos chega em breve, né? Mostrou aqui que vai ter uma parte que a gente vai ter que fazer, a próxima atuação do GTA Online é focada nos crimes de ruas em Los Santos, roubo, desmanche e venda de veículos mais procurados no mercado. Faça parte desse roubo cheio de ação. Espero, galera, que, sinceramente, que nessa parte aqui dessa atualização, ela traga aí as animações de desmanche, assim como tem no GTA RP, né? Aquelas animações onde você leva o carro e desmanche e tal. Então, espero que ela, sinceramente, traga essas animações aí de volta para cá também, né? Além disso, também ela postou aqui umas fotos aqui, né? De drifts aqui, ó, corridas de drifts falando, né? Para os fãs de corridas ganham um novo jeito irado de vencer com a nova modificação para drift e veículos seletos. Eu, particularmente, não gosto da corrida de drift, mano. Se você já colocou aqueles pneus antes de deslizantes nos carros, mano, é horrível para você pilotar, tá? Mas eu tenho amigos que realmente gostam e que manjam muito também de drift, né? Mas eu, particularmente, não curto muito. Então, eu gostaria de saber da sua opinião também aqui nos comentários se você curte essa parte de corrida de drift, tá? Beleza? Aí também temos aqui também outra parte aqui que ela postou outra foto com outros recursos e melhorias. Aproveitando o potencial do hardware do PS5 e do Xbox Series, a atualização de dezembro trará recursos interessantes para aqueles que jogam nesses sistemas mais atuais. Entre eles, a vida selvagem chega ao modo livre. Agora os animais preenchem a paisagem. Sabe aqueles animais do modo história, mano? No PS5 e no Xbox vai ter esses animais aí pelo mapa. O que eu acho que deveria ter também no modo PC, né? No modo para computador, mas não tem. Então, esse aqui, mano, eu não sei, mano. Eu vou deixar o link, galera, para vocês aí desse boletim da Rockstar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para vocês lerem lá e comentarem aqui. Vamos discutir aqui nos comentários o que vocês acham dessa atualização que está para chegar aí. Beleza? Galera, esse foi o vídeo. Ficou um pouco longo aí devido a essas atualizações aí que eu tinha que trazer aqui para vocês. Falar para vocês que nem todo mundo, né? Acessa ali o boletim da Rockstar. Então, tá aí, moçada. Comenta aí o que você achou. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui.